A CIDADE NO BRASIL 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 Se o que é que os homens peixes tem, não se preocupa. Ah, eu souachero hélico. Com você, eu estou tentando. é? Ah! Eu vou te aperto com você. Você já disse que ele virou o deus? É, eu estou aqui. Eu você convire. Ele disse que aqui. Você afinalou ele, que você vai ouvir? Você vai ouvir? É, você vai ouvir. Você vai ouvir o que você vai ouvir? Vou ouvir ele. Vamos ouvir ele. Você vai ouvir ele. Você vai ouvir ele. Eu doulame ser um pouco mesmo. Eu dou-lame ser um pouco mais eu vou liberar. Eu dou-lame ser um pouco mais nada. Sim. Eu dou-lame ser um pouco mais é um pouco mais é que eu não crescer com você. Eu não tô noção. Você é um pouco mais? Eu não vou provocar você. Eu tenho que falar. Eu te Briana ser um pouco mais... Você pode me falar? Eu vou colocar aqui. Ele é o chão do senhor Mouros eu sou tínhado Ele é o chão do senhor Eu sou tínhado Ele é o cachorro Ele ele é o chão do senhor Ele é um alemão Ele é o senhor Ele é do senhor Ele é o seu amigo Ele é o seu pai Ele é o chão do senhor O que é você fica? Você só você pode que eu fazer isso mesmo? Claro. A mante eu Milkou e Henrique. Vamos lá. Vamos lá? A mante eu não. A mante eu, se você achar de uma mãe? Nowa gente. Por isso, se você perguntar, se você tiver um homem ou se você tiver uma mulher ou se dizer que é um bebê. A Sun a bola, eu não adorbo Nenê, eu não adorbo É isso, eu não adorbo O que sou eu?! Você se entrega a esquerda? A primeira age? Não, é né A P1 P1 A P1 Mas ele não tinha carregado Eu trouxe isso, mas como você ainda viu Por que a sua mãe? O qual é a mãe? A mãe foi a mãe. A mãe foi a mãe que ela fez Mães e como nós fizemos ela A mãe foi a mãe de uma mãe de uma mãe de P7 Eu mesmo vou pensar isso, eu vou pensar. Eu vou pensar em vocês. Eu não sei o que é isso aí. Você é isso aí? Eu vou pensar em você. Eu vou pensar em vocês o que vocês passaram? Você vai pensar em mim. Eu sempre estou com a Universidade. A Universidade? Ah, está você? A Universidade. Você é o que você deve ir agora? Sim. Você vai se filmar. Sim. Eu já estou com muita coisa. Você é? Você tem que se filmar? Sim, eu já estou filmando. Sim. Eu entendo você. Eu entendo uma boa idade. E eu sou o professor da Universidade. Você não conhece a Universidade? Eu sou a Universidade. É uma boa idade. Eu estou com a Universidade. É. Tanto tempo. Eu falo agora então do meu negócio. uncas. Não, não é? Não dá uma morte. Você vai falar dessa? É uma morte da prova. O que são que te falam? Isso porque você fez... O que você fez? Você disse a sua cara? Isso porque ela não entendeu? Ele disse que era pra eu primeira vez Ela disse que estava aqui Nessa vez que ela não faze Ela não conseguiu Ela não conseguiu Ela não conseguiu Ela conseguiu Isso Isso Você não conseguiu isso? É que não conseguiu Imagina que o Brasil está disponível no Brasil. É assim que tem uma doença com isso? Sim, a vida que você já faz, mas nas pessoas ficam escondidas... O que você acha? Sim, porque ela... ... contains condições com escondidas. Quando você está aqui? Mesmo que eu sou a ministra. Você não vai agir a que se excorreria só? Sim. É, quem é mais 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 mais? Sim, é mais 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 mais... Sim, é mais 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 mais... Esses com o que você quer fazer? Ei! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui? Apenas que eu vou fazer isso para você. Sim. Sim, não. Por favor, não é bom. Hum, bom. Não é bom. Não é bom, não é bom. Não é bom. Então, não é bom. Então, não é bom. Braca, agora você vai testar o buracabodi. Braca-boodi, mas eu vou testar o buracabodi, meu irmão, onde está? O que a gente vai testar o buracabodi? Será que você vai testar o buracabodi? Claro que é isso. Diria o buracabodi. Tudo bem. Você vai testar esse buracador? Ou você vai testar? M dizem que você vai testar. Você vai testar esse buraco? Chupa! Chupa! Você viu isso a chupa? Você viu isso? Eu não dei chupa! Eu não dei chupa?! Eu não dei chupa Eu não dei chupa Vou te tocar ser em genta! Eu não dei chupa! Eu não dei boxe! Não! Eu não dei boxe É eleita. É aquele que eu tiro. É aquele que eu falo de galo? Eu não sou muito o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Por que você está dizendo? Disse que você está dizendo em alguns deles. O que é o Mzae? Eu estou dizendo que este é um jovem, mas, o que você está fazendo? Tem que fazer esse jovem. O que você está fazendo? A gente está fazendo. O que você está fazendo? O que fica restaurante é mais dois pontos mais? Não, não! Nós vamos prende-se um banco agora É que nós vamos prende-se um projeto É o quê? Sim Você já faz o juiz eu não volto em um negócio? Ahu Produkt Obrigado Obrigado Boa vida Budget 전�ag陋 Muito giờ Se esconderam Meu objetivo Sua two 주 mãos Sim Ei, eu vou te chamar de super guru. Ei, eu não te chamar de super guru. Caca, tu é o mesmo? Ei, eu não sei. Ei, eu não sei. Muzé, você está com a sua mão. Ah, eu não sei. 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 Super guru. Ah, guru. Muzé. É! Mãe. Não sei, então não sei. É, estamos matados, você talvez não sei. Mãe oeza. Mãe ousa. Muzé! Machuete o splatão. Gê que suggestions você não pode butterfly para a soa fi. Tocamos documentos. Tocamos documentos do segundo passo. Tocamos documentos. Tocamos documentos do segundo passo. Tocamos documentos, Ducos, Di漂亮. Tocamos emlichenão, umaby. Tocamos em casa. Tocamos em exploring. Se você vai se calma! Eu também vou me calma! Se você vai se calma! Você vai se calma? Você vai me calma a sua. Você vai em cima! Aí o cano? Como você vai para isso? Canto é pra você? Você vai ir atrás de mắtinho. Por mais você vai me fazer a uma coisa do pobreza. Eu acho que é a boxe que está vendo? Sim, eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui para cá! Eu vou pegar aqui para ver aqui. Eu vou pegar aqui! Dê aqui! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui! Meu Deus, eu quero pegar aquele pincelho! Eu vou pegar aquele pincelho. Eu vou pegar choverino. Vá enrique. Acabou sobradoria? Cante de salva? Cante de salva-se, mese, ravenha-se. Estou com salva-se? Cante de salva-se? Pai, pularam-se é o que? Só estou ardendo o aluguel. Masei, eu vou enviar-se. Masei. E ele? Você está perdendo? A gente consegue. O que é que você faz? O que você entende? Você vê que é isso? Você vê que aquele homem está na cama, mas a comida está na cama. A mulher está na cama ainda. Ela está na cama, mas ela não me enlaça. Você vai me nele? Você vai me arrumar? Você vai me arrumar? Já está aqui no meio. Você vai me arrumar? Você vai me arrumar, você vai me arrumar o nome? Já aqui do senhor. Eu vou arrumar em significantas. Eu vou estudar essa tarde. Eu vou estudar essa, essa é a cor que eu falo. Eu tenho que fazer isso ана o tudo é é eu Você quer ser com quem é? Sim! Eu não vou. Você isso é meu amigo? Sua forte. O que você quer soar? Quem? Eu não vou. Eu não estia abacuada. Eu não estou. Eu não estou-me. Ei, alguém. Eu não estou, eu não estou ... Eu não estou. Você não pode dar uma garrafa para o seu almoço e se sentir o sangue. Vámonos! Não! Você está assistendo? Está assistindo? Não! Vamos lá! Você pode vir com um bambambo. Come on, minha manhã. Você está assistindo? Ele tem uma má antes. Você está assistindo? Obrigado.